O município de Japaratuba já respira festa. Os enfeites simbolizam as manifestações culturais e folclóricas da cidade. Localizada no Vale do Cotinguiba, região norte de Sergipe. O clima por aqui é de muita comemoração. A festa toda a vida foi ótima, e esse ano mais ainda. Seu Manuel não vê a hora de começar as apresentações folclóricas. Ele faz parte do grupo Cacumbi, composto por 25 integrantes. Só da família dele, são 10 pessoas. E chegando mais, se a senhora ver a quantia que vai deles, pequenininho, que não faz parte ainda, mas está no meio, com aquela vontade de brincar. Hoje, aqui a gente caça de outra família, não tem. Pode caçar aqui no Japaratuba, que eu ligo. Não tem um que faça parte do grupo que não seja da família do negro. São 10 dias de festa, dividida em 3 etapas. Nos primeiros dias do mês, as comemorações são sagradas e alusivas aos Santos Reis. É a cultura que todo mundo espera, a expectativa, mas que dá tudo certo. Em seguida, acontece o primeiro festival de artes Arthur Bispo do Rosário. A estátua do Filho da Cidade convida todos para curtir mais de 20 atrações locais e nacionais. O forte da festa de Japaratuba é a tradicional Guerra das Cabacinhas. A batalha é inspirada nos antigos carnavais, época em que as pessoas guerreavam umas com as outras com talco, farinha e ovos. Com o passar do tempo, a brincadeira mudou e passou a ser feita com as famosas cabacinhas. O instrumento da guerra é produzido ali mesmo. 100 cabacinheiras investem na produção feita com parafina quente e papel carbono. Dona Vânia é uma delas. Desde criança, participa da tradição. Eu vinha, mas meus avôs, quando chegavam aqui, nós íamos fazer. Isso aí vendia na festa. Maria José, do município de Aquidabã, todos os anos vai a Japaratuba produzir as cabacinhas. Consegue fazer até 500 unidades. Cada uma é vendida a 10 centavos. Festa para divertir e faturar renda extra. A gente vê as colegas aqui em ano em ano, faz um dinheirinho, ainda vê as bonitezas das festas, os grupos folclórios, que só tem aqui em Japaratuba, em Aquidabã não tem. A gente se divirte. E leva um dinheirinho para casa.